Olha só, gente, mas esse organizar, né, nem sempre é fácil, buscar essa maturidade, nem todos os casais têm esse entendimento e muitas vezes é aí que entra o auxílio de um profissional. Por isso eu convidei o André Frolich para conversar com a gente e dar algumas dicas sobre organizar a vida financeira para evitar discussões. Ele que é consultor financeiro, né, pessoal, ou seja, você que puxa a orelha dos casais, André, ou seja, quantos divórcios você já evitou na vida? Olha, alguns, alguns. Sério mesmo? Tem algumas pessoas que até evitam de entrar no assunto para evitar na intenção de não chegar nesse problema, mas não conversar sobre dinheiro é um dos primeiros fatores que levam ao problema da relação, a criar atritos na relação. Exato. Então, até já fica a primeira dica que o primeiro passo realmente para evitar brigas e discussões em casa é conversar sobre dinheiro. É trazer o assunto, dinheiro para a mesa. E junto com os filhos ou só o pai e a mãe? Quem tem ali, né, filhos e tal, já na fase de criança, adolescente. Eu lembro, assim, que quando eu era criança, às vezes organizava na mesa e colocava todo mundo, assim, para dizer, ó, tal coisa não dá mais para fazer, ou até o fim do ano a gente não vai mais fazer isso aqui para poder chegar a tal objetivo. Você acha que é legal juntar a família toda? Sim, sim. Ainda mais se forem adolescentes. A partir da adolescência, você começa ali, final, na pré-adolescência, pré-adolescência, as crianças já podem participar desse processo de entender como é que funciona a questão financeira dentro de casa, né? Entendi. Para que elas possam saber noções de valores, o que que é prioridade ou não, né? Se são os gastos da manutenção de casa, por que que, por exemplo, não se pode ir a um shopping, a um parque de diversões e em por que situações, né? Sim, ou todo fim de semana. Ah, vamos para o shopping, vamos comer fora. Ah, figurinha do não sei do quê, do álbum do não sei das quantas, da coleção do não sei o quê. E é de pouquinho que vai virando um montão. Ou seja, se tu for colocar no papel ali todo fim de semana, uma saída, um isso, um aquilo, claro, é diversão. Mas isso justamente eu falei no elevador de casa no fim de semana agora, que era dia das mães e tal, e conversavam sobre fazer algumas coisas e quando eu vi já eram muitas coisas. E eu comentei com meu marido uma coisa que você sempre diz assim, o que vai ser prazer agora vai virar pesadelo depois, então não vamos. Exatamente. Se esse prazer for condicionado a dinheiro e a levar uma situação financeira crítica, é melhor evitar. Claro. Porque você pode buscar alternativas para esse prazer que não necessariamente você tenha que gastar dinheiro para isso. Claro, ou seja, aqui na nossa região a gente tem muito, né? Tem praias, tem lugares para passear, tem parques, ou seja, levar as crianças a jogar um futebol na praia. Exato. Ou fazer um piquenique no parque, levar o que você tem ali, umas frutas. Isso, se o objetivo é justamente aumentar a convivência com a família e fortalecer a relação, você pode fazer qualquer outro tipo de coisa que não necessariamente vai gastar ou que se for gastar, gaste pouco. Ali dizia o seguinte, que seria interessante que o casal conseguisse poupar 10% do orçamento geral, independentemente do quanto ele ganha. Ou seja, se o casal ganha um salário mínimo, ou se o casal ganha 10 salários mínimos, o poupar esse 10% seria importante para ter justamente para esses momentos. Ah, vamos fazer uma viagem, ou vamos ter aquele momento, ou vamos comprar tal coisa que estamos precisando. No caso ali da reportagem a gente viu, trocar de carro. Isso seria importante. E mais que eu te pergunto, como fazer isso quando você ainda não está habituado? Exatamente. A questão do 10% é relativa. Por quê? Porque famílias são universos diferentes. Claro. Então, para uma família com uma renda X, com uma quantidade de membros também, é totalmente diferente da outra. Então, 10% pode ser muito, como pode ser 10% pode ser irrisório. O que eu sempre recomendo é o seguinte, a pessoa precisa entender realmente como que funciona a estrutura familiar dela, e aí vai dar conversa, vai dar transparência na relação com o cônjuge, com o companheiro e com os filhos, para entender realmente, não, a gente consegue separar 10% ao suficiente ou a gente vai ter que mudar de objetivo, definir outras prioridades. Mas para engrenar nisso e para redefinir a vida, para não gerar um divórcio, ou seja, muitas pessoas que estão acompanhando aqui seguramente já discutiram por isso, já brigaram por isso, já, né, o esposo, a esposa, ou seja, quem mora junto, para você puxar o carro, segurar a máquina e começar do zero. Teria que o quê? Colocar numa planilha, ver quanto eu ganho e quanto eu gasto, para poder pagar as dívidas, que seguramente deve ser outro motivo de discussão. Então, tentar ir tirando dali, economizando de um lado, ou seja, vai ser um período difícil. Sim, o caminho é esse, o caminho começa por aí. Se a pessoa, se a família está endividada, o primeiro momento é deixar a situação clara para todo mundo. Então, ó, a gente está nesse nível, nessa situação, levantar todas as dívidas, levantar toda a situação financeira de uma maneira transparente, sincera. E aí a sinceridade vale muito, porque é uma relação aberta que precisa ser construída, porque você vai depender da ajuda de todo mundo em casa. Sem culpar ninguém, né? Sem culpar, é, a importância é... A partir de agora vamos nos unir. Não existe culpado, não existe vilão na história, não existe nada disso. Ok, chegamos nessa situação, todo mundo junto, cada um com o seu peso de responsabilidade. Vamos todo mundo junto sair daqui. No caso do endividamento, quanto antes fizer isso e quanto mais rápido for, menos sofrimento gera para a família. Sim. Então, se for preciso apertar alguma coisa, vender, se desfazer de algum bem, transformar essa situação, gerar uma receita maior, fazer alguns serviços temporais, alguma coisa para poder sair dessa situação de endividamento o quanto antes, melhor. Sim. A partir desse momento, guardar, priorizar as sobras para os projetos e aí envolver a família toda novamente, para daí conseguir atingir os objetivos dentro das prioridades e das condições. Exato, porque às vezes a gente vê, né, famílias que não tem uma renda assim tão alta, que tem lá seus dois, três filhos, ou seja, né, e eles conseguem se organizar, ou seja, tem ali sua casa própria, tem o seu carro, tem, não tem dívidas, compram à vista, vão ao supermercado, fazem a compra do mês à vista com o dinheiro daquele mês. Essa é a prova de que é só se organizar. Não tem essa de, ah, mas ela não sabe o quanto eu ganho. Não, mas tem exemplos de pessoas que não ganham tanto assim e conseguem. E tem um detalhe principal. A relação familiar, ela está emocionalmente madura. As pessoas se entendem, elas conversam, perdoam, não culpam, se respeitam e fazem com que aquilo não seja, não existe vazios emocionais que precisam ser preenchidos com dinheiro. Falava isso ontem lá em casa. Essa é a questão que faz o endividamento e as brigas aumentarem. Falava sobre isso ontem, que essa mania de querer tudo, ou querer comprar tudo, não preenche. A felicidade que vem disso, ela é momentânea. Ela não é uma felicidade real, ou seja, e tu nunca, isso é um buraco que tu nunca vai conseguir preencher. Ou seja, então tem que observar para ver de onde que está vindo isso, né, da real emoção, que não é. É uma questão de autoconhecimento, né, e buscar na relação, porque a relação, ela começou bem. Em algum momento, se está acontecendo as brigas, as discussões, em algum momento ela teve esse desvio. É o buscar por que que isso está acontecendo e tentar curar essas filhas emocionais para que a coisa aconteça da melhor maneira possível. Quando que a gente ia imaginar que ia falar aqui com um consultor financeiro sobre feridas e emoções. É, dinheiro pessoal tem muito mais a ver com emoções e comportamento do que matemática. Exatamente. Obrigada, André. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo aqui no Vermais. É sempre um prazer. Muito bacana. Vou perguntar lá para a sua namorada como é que está. Pode perguntar. Você é muito pão duro. Pode perguntar. Pode perguntar. Está tudo certo. Já tem fome aqui no Vermais. Eu acho que ela é até mais pão duro que eu. Então, olha aí, juntou, está perfeito. Obrigada. Seja sempre bem-vindo.